Sejam bem-vindos ao canal Segredo Oculto. Enoque o Livro Astronômico, Capítulo 72 O Sol Livro do curso das luminárias celestes, dos relacionamentos de cada uma segundo as suas classificações, do seu domínio e dos seus tempos, segundo seu nome, lugar de origem e meses, que me foram mostrados pelo seu dirigente e meu acompanhante, o Santo Anjo Uriel. Ele mostrou-me também como se comportam em regime constante as suas leis e períodos anuais, até que seja criada a nova ordem que haverá de durar eternamente. A primeira lei das luminárias é a seguinte, a luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi seis portões por onde o Sol se levanta, e seis por onde se põe, também a luz sobe e desce por aqueles portões, e da mesma forma fazem as estrelas líderes e as suas lideradas, seis ao leste e seis ao oeste, e todas seguem em perfeita ordem umas em relação às outras. À direita e à esquerda daqueles portões há muitas janelas. Primeiro se apresenta a grande luminária, o Sol, a sua forma esférica assemelha-se à do céu, ela está preenchida de fogo brilhante e calorífico. Os carros que o levam são conduzidos pelo vento. Ao descer, o Sol desaparece do céu e volta ao Oriente pelo Norte, sendo conduzido de tal sorte a chegar àquele portão determinado, para então voltar a brilhar no céu. Dessa forma, no primeiro mês ele sai pelo portão grande, é o quarto dos seis portões do Oriente. Naquele quarto portão, por onde o Sol se levanta no primeiro mês, encontram-se doze aberturas de janelas, por onde sai uma chama de fogo, quando a seu tempo forem abertas. Ao levantar-se o Sol no céu, ele sai pelo quarto portão durante o período de trinta manhãs e dirige-se diretamente ao quarto portão celeste ocidental, para nele desaparecer. Naqueles dias as jornadas são mais longas e as noites mais curtas, até a trigésima manhã. Nesse dia, a jornada é duas partes mais longa do que a noite, contendo. O dia exatamente dez partes, e a noite, oito. O Sol, portanto, sobe por aquele quarto portão, e pelo quarto desse. Depois disso, ele passa para o quinto portão oriental, pelo período de trinta manhãs, por esse portão se levanta e pelo quinto portão desce. Então o dia fica duas partes mais longo, comportando onze partes. A noite, porém, fica mais curta, comportando sete partes. Após isso, no seu retorno ao Oriente, o Sol chega ao sexto portão. Por esse sexto portão se levanta e se põe, pelo período de trinta e um dias, por causa do seu sinal, solstício do verão. Naquele dia, a jornada será mais longa do que a noite, e o dia comporta. O dobro da noite, ele compõe-se então de doze partes, e a noite fica mais curta, compondo-se de seis partes. O Sol então prossegue, fazendo com que o dia seja mais curto e a noite mais longa. Quando volta ao Oriente, ele entra no sexto portão, e por ele sobe e desce, pelo período de trinta manhãs. Passadas as trinta manhãs, o dia perde exatamente uma das suas partes, comportando então onze partes, e a noite, sete. Após isso, o Sol sai daquele sexto portão do Ocidente, volta ao Oriente e entra pelo quinto portão, pelo período de trinta manhãs, e pelo quinto portão desse no Ocidente. Naquele dia, a jornada perde duas de suas partes, o dia então abrange dez partes e a noite, oito. Assim, o Sol sai pelo quinto portão e entra pelo quinto portão ocidental, depois disso ele sai pelo quarto portão pelo período de trinta e um dias, por causa do sinal, e desce no Ocidente. Naquele dia, a jornada é igual à noite, tem a mesma duração, comportando à noite nove partes, e o dia, outro tanto. Assim, o Sol se levanta daquele portão e desce no Ocidente, depois ele volta ao Oriente, para sair do terceiro portão pelo período de trinta manhãs, descendo no terceiro portão ocidental. Naquele dia, a noite será mais longa do que o dia, sendo mais longa do que as noites usuais, e a jornada mais curta do que as jornadas habituais, e isso até a trigésima manhã, comportando então à noite exatamente dez partes, e o dia, oito. Dessa forma, o Sol se levanta do terceiro portão, desce no terceiro ocidental e toma ao Oriente, depois disso, ele passa a aparecer pelo segundo portão oriental, durante trinta manhãs, e desce igualmente no segundo portão celeste ocidental. Nesse dia, a noite terá onze partes, e o dia, sete. Nesse dia, o Sol se levanta pelo segundo portão, e no segundo ocidental se põe, depois toma ao Oriente, voltando ao primeiro portão pelo espaço de trinta e um dias, e descendo no primeiro portão ocidental. Nesse dia, a noite será mais longa e comporta o dobro do dia, ela envolve exatamente doze partes, e o dia, seis. O Sol terá então completado seu período principal, e nesse momento inicia o retomo sobre o mesmo período, pelo espaço de trinta manhãs ele aparece por aquele portão e desce igualmente no ocidente, no que lhe está de fronte. Nesse dia, a duração da noite será uma parte mais curta, comportando onze partes, e o dia, sete. O Sol, então, no seu retomo, chega ao segundo portão oriental, fazendo o caminho de volta do seu período, por esse portão sobe e desce durante trinta dias. Nesse dia, a noite terá duração mais curta, comportará dez partes, e o dia, oito. Nesse dia o Sol aparecerá pelo segundo portão e descerá pelo portão ocidental correspondente. Então volta ao Oriente, para aparecer pelo terceiro portão, pelo espaço de trinta e um dias, descendo no céu ocidental correspondente. Nesse dia, a noite estará diminuída, comportando nove partes, e o dia e a noite terão igual duração. Dessa forma, o ano comporta exatamente trezentos e sessenta e quatro dias. O comprimento do dia e da noite, bem como a brevidade do dia e da noite, são determinados na sua diferenciação pelo percurso do Sol. Por isso, o seu curso diário fica a cada noite mais curto. E esta a lei, e este é o percurso do Sol e o seu retomo. Por sessenta vezes ele volta, para de novo aparecer, e ele é o grande iluminar, por todos os tempos. Esse que assim surge é o grande iluminar, e assim se chama por causa da sua aparência, por determinação do Senhor. Assim como se levanta, assim também desce, ele não diminui nem descansa, mas caminha dia e noite, e a sua luz é sete vezes mais brilhante do que a da lua. Em tamanho, porém, ambos são iguais. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo.